É... Vinicius 13. Se você não tava dentro de uma caverna nos últimos anos, você provavelmente conhece ele. Hoje o Vinicius 13 é um dos youtubers de Minecraft mais famosos do Brasil, principalmente com a sua série Em Busca da Casa Automática, com literalmente anos de existência. Enfim, vocês provavelmente sabem disso. O canal do Vinicius sempre teve muita identidade, com memes e piadinhas internas que só quem realmente acompanhava o canal dele sabiam. Como, por exemplo, a paranoia pelo número 13, tipo, tudo era 13. Por isso, no começo de tudo, até antes mesmo da Casa Automática, ele sempre teve essa paranoia com o número 13. Enfim, isso sempre teve no canal dele desde muito tempo. Foi quando, no ano de 2020, o canal do Vinicius cresceu bastante. Cada vez ele ficava ainda mais famoso na internet, principalmente com um meme. E se tornou uma espécie de Edinaldo Pereira, aquele cara que é engraçado, e é aquele tipo de meme que exalta alguém pela sua humildade ou por uma habilidade que ela tem. O que realmente faz sentido, porque é muito admirável alguém manter um mapa e uma série por tanto tempo. Dentre esses muitos memes do Vinicius 13, principalmente os memes do Criativo, tinha um que chamava bastante a atenção. Se existe o Vinicius 13, onde estão os outros 12 Vinicius? Eu posso até citar um vídeo do Porquinho BR que ele fez na época falando sobre esse meme. Também fazendo uma piada com o esconderijo, né, toda essa história que tem por trás. Eu posso até fazer um vídeo mais sobre isso. Mas enfim, era bem comum ver esse tipo de meme. E a partir daqui começaram a surgir vários canais do que eu chamo de multiverso do Vinicius 13. Cada uma só numa versão diferente e com característica do Vinicius, do canal do Vinicius, do jogo etc. Esses memes não foram diretamente o que causou todo esse multiverso, mas eu acho que esse fato realmente teve muito importante e contribuiu de alguma forma. Vinicius 14, vamos começar pelo canal mais famoso e antigo do multiverso do Vinicius 13. Não só existe o Vinicius 14, mas toda uma redstone gang. Que que é stone gang? Como o Vida 144p e o Neverplayer, por exemplo. Tudo aqui é o oposto do Vinicius 13. O personagem é o de redstone, a skin usa cores diferentes, as tambas, os projetos, piadas. Tudo é diferente. Até mesmo as construções são opostas à casa automática. Que aqui já serve o nome de Em Busca da Casa Manual. É, muito criativo. Tudo aqui é levado realmente muito a sério. Vários aspectos do canal do Vinicius 14 ou da série são completamente opostos ao do Vinicius 13. Que vão desde o banner do canal até construções e características da casa automática. É engraçado que tudo aqui é realmente muito levado a sério. Até tipo, coisas muito pequenas do canal do Vinicius 14 é completamente inspirado no Vinicius 13. E feito pra ser realmente o contrário. Como o banner dele até o avatar do canal, enfim, etc. Eu acredito que existem pessoas que acabam reclamando e jogando um hate de certa forma. Dizendo que, ah, ele está tentando se promover no nome do Vinicius. Mas isso é uma completa babagem. Porque tipo, é impossível você assistir 30 minutos de um vídeo ruim. E eu acredito piamente que o sucesso do Vinicius 14 resume ao esforço e criatividade que ele põe nos vídeos. Porque uma coisa o Vinicius 14 não tem de diferente do Vinicius 13. A loucura. Bom, tudo envolvendo o Vinicius 14 é realmente muito grande e muito abrangente. E eu poderia sim fazer um vídeo inteiro só falando sobre ele. Em busca da casa semi-automática, o Vinicius 12 tem um canal bem mais simples que o do Vinicius 14. Nem dá pra comparar, na verdade. Esse Vinicius usa um skin azul. E não me pergunte porque ele usa um skin azul. Enfim, ele só usa um skin azul. E tem várias características envolvendo o Vinicius 13. Que vão desde as músicas que o Vinicius originalmente usa. Até um contador de episódios. E é uma espécie de meio termo entre o Vinicius 14 e o Vinicius 13. Por isso se chama em busca da casa semi-automática. Enfim, vocês entenderam. É muito legal assistir o Vinicius 12. Porque tipo, tem várias piadinhas e referências. Que só quem realmente assiste o Vinicius 13 vão pegar e captar. E também o Vinicius 14. Enfim. Bom, o Vinicius 12 não faz essa casa semi-automática na mesma sede que o Vinicius 13. E ele não se esforça em realmente fazer uma coisa completamente contrária. Por exemplo, a Cid é completamente bugada. Eu acho que seria realmente uma coisa que o Vinicius 12 faria. E bom, infelizmente o Vinicius 12 não posta mais vídeos há mais ou menos um ano. E bom, se ele queria ser o oposto do Vinicius 13. Ou pelo menos o meu termo. Eu acho que ele já começou muito bem. Ficando um ano desaparecido. Vinicius 11 em busca da casa enigmática. Meu Deus do céu, onde a gente tá chegando? Pelo amor de Deus. Bom, esse canal é exatamente da mesma pegada que os outros canais que eu já falei aqui. Que coloca várias referências que vão desde as músicas até a skin. Que aqui tem uma cor diferente também. Aqui a gente tem uma versão do Davi comprada diretamente da 25 de março. Olha esse Davi, cara. Olha esse Davi, meu Deus. Ele, assim como o Vinicius 12, também cria o seu mapa em uma sede diferente do do Vinicius 13. Mas ele mantém todas as referências ao mapa e ele diz que não tem um lado. Ele diz que não briga aí nessa briga entre 12 e 13. Quer dizer, entre 13 e 14. Ele tá tranquilo, ele não quer não. Porque ele quer sua paz. Ele é o Vinicius da paz, é isso. Infelizmente ou felizmente, o Vinicius 11 não posta mais vídeos. Segundo ele, toda essa parada de Vinicius verso começou a ser um pouco repetitiva e chata. Eu imagino mesmo. Porque você acaba criando um personagem bem ali, tipo, muito personagem. Enfim, eu não sei se deu pra entender. É, tipo, criar um personagem que ele fica muito personagem. Enfim, eu não sei explicar nada, cara. Por favor, alguém me dá um sol. Vinicius 16. Aqui a gente tem a série Em Busca da Casa Segura. Meu Deus, eu tô chegando muito longe nisso aqui. Pelo amor de Deus, alguém para. E, tipo, obviamente o intuito é criar uma casa segura. A série, diferente do que a gente viu agora, acontece no Minecraft Bedrock. Aqui também a gente tem várias referências. E eu acho engraçado como eles sempre usam as mesmas músicas do Vinicius 13. Isso é realmente muito característico, porque não é possível. Todos os canais, eles sempre colocam as músicas do Vinicius. Bom, esse Vinicius, ele usa um skin cinza. E é claro que aqui a gente vai ter mais e mais referências ao personagem do Vinicius 13 e tudo em si. O banner, que também tá diferente do Vinicius 13. Cara, é simplesmente incrível eu pesquisar e descobrir esses canais, porque eu só fiquei comparando como eles faziam isso. E aqui a gente também encontra uma versão do Davi, que aqui se chama Diva 116P. Mano, onde esse multiverso tá chegando, cara? Esse é onde eu tô fazendo aqui. Vinicius 1000. Esse é um canal bem diferente do que eu já falei aqui. O canal do Vinicius 1000 é bem mais focado em criar machínimas histórias envolvendo todos esses personagens que eu já disse aqui. Vinicius 11, 12, 13, 14, etc. Além desses vídeos serem muito interessantes, eu juro pra vocês que tem uma versão Deus-Vinicius realmente explorando esse negócio de multiverso do Vinicius 13. Só que aqui contando uma historinha pra ser bem mais legal e amarradinho. Mas assim, é muito legal ver como as pessoas têm muito tempo livre, porque isso é muito tempo livre, pra poder fazer essas coisas, cara. Não é possível, é muito tempo livre, é muito tempo livre. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Mentira, é piadinha, tá? É piadinha. Assim, enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu meio que descobri que o multiverso do Vinicius 13 e toda essa situação é muito maior do que eu pensava. É tipo, gigantesco. É muita coisa mesmo. Eu não tô brincando, é muito. Eu falei aqui só algumas versões do Vinicius 13, mas existe uma pá de versões sobre todos os membros da Redstone Gang, tipo Forever e tipo Bruninho também. Todo mundo, todos surfando nessa onda de criar versões de YouTubers que eu acho muito interessante. Por favor, continuem, produzem mais, pra mim rir bastante. E tipo, eu apresentei aqui pra vocês só a ponta do iceberg, é bem mais embaixo o negócio. Sem falar do cameraman, aí tipo tem o cameraman 12, tem o cameraman 13, tem o cameraman 14, tem a versão feminina do cameraman, cara. Isso, eu não tô contando nem os personagens que já tem na casa automática, que já são muito, tem a faxineira, tem... Muito, muita coisa. É o tipo, eu tô falando pra vocês que é muita coisa. Enfim, bom galera, aparentemente eu deixei de ser vagabundo nesse canal, né? Eu sumi aí por alguns dias aí, coisa pouca. E agora a gente vai voltar, não creio esperanças, porque eu sou problemático e posso desaparecer de novo. Mas eu juro que teve um motivo, tá? Eu... Enfim, eu vou contar meus motivos pra vocês, não. Ligo pra vocês, sai daqui, sai da minha frente, sai, sai, sai. É isso, galera, desculpa por essas piadas idiotas que eu faço. Se inscreve aqui nesse canal lindo, maravilhoso, que aqui sempre tem muito vídeo merda pra você acompanhar. E também deixa um like pra mim comprar ração pros gatos. É isso. Um beijo na sua testa e até a próxima. Tchau, tchau. Já viu o rico namorar pobre? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.